O sol bate do voragem, das sardinhas, das verduras. As franjas e as maçãs, enchem o ar de perfumes. Torna-se duro o inverno, logo para a manhã vem. E o aconchego terno, breve chalho de lã. O ponto é uma passagem, para outra margem. O ponto é uma passagem, para outra margem. O desafio, parando sobre o rio. O ponto é uma miragem. Nas tasquinhas decoradas, curte-se o chique burgues. Calma o nome em seboas dobradas, ostenta-se embriaguez. Há um navio fantasma, na voz de uma beijeira. E um velhote com as margem. Penta a própria ribeira. O ponto é uma passagem, para outra margem. O ponto é uma passagem, para outra margem. O desafio, parando sobre o rio. O ponto é uma miragem. O desafio, parando sobre o rio. 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 A ponta é uma passagem para a outra margem Desafio bailando sobre o rio A ponta é uma miragem A ponta é uma miragem A ponta é uma miragem